O que é isso? O que é isso? Hater safada acha que eu garoto a manhã, da atenção Hater safada acha que eu garoto a manhã, da atenção Hater safada acha que o garoto a manhã, da atenção Me dei mal burro, cacera deixei o colchão, balão Minha mó foguenta lindeza na palma da minha mão Hater safada acha que é o cara mas não dá atenção Hater safada acha que é o cara mas não dá atenção Que ela tá de lourdes, de lourdes, de louis beijão Com a cança da perda, monstro habito Ela sabe que eu sou envolvido, eu sou criminoso Botei pra sentar na pica, me pediu beck de novo Pede que eu te dou, pede, pede que eu te dou Pede que eu te dou, pede, pede que eu te dou Meus slimes tá dropado na esquina Bitch tão safada, loucona de codeína Seus slimes nunca mais tem boia fria De Mercedes-Benz gastando muita gasolina Meus slimes tá dropado na esquina Bitch tão safada, loucona de codeína Seus slimes nunca mais tem boia fria De Mercedes-Benz gastando muita gasolina Me vem mal burro, caseira, deixa o colchão balão Mina mó foguenta, lindeza na palma da minha mão Hater safada, acha que é o cara, mas não dá atenção Hater safada, acha que é o cara, mas não dá atenção Que ela tá de Lourdes, Lille, Louis Vuitton com Berk Passada, Berk, The Monstro Habiton Mina mó foguenta, mano, tá na palma da minha mão Essa lindeza, mano, tem nós Conheci a garrafa, doncha